O amor que a Gevânia Moda Íntima imprime ao produzir seu mix de produtos reflete na alta qualidade e no estilo único. Mantém sua originalidade e está em conexão com as principais tendências mundiais. Sempre jovem e atual, desenvolve peças com uma modelagem impecável. Suas coleções se renovam a cada estação. Confeccionar produtos com conforto e bem-estar através da criatividade e inovação. Um compromisso da Gevânia Moda Íntima. Legenda por Sônia Ruberti